É pra ouvir na ordem no celular e dizer. Ah, porra aí é foda. Ele quer no ar de ouvir aleatório, quer dizer. E tipo, meu HDzão com o Windows. E aí meu HD com o Windows tá com 270GB livre. Aí tem que fazer essa dança louca aí. Uma vez que eu tava usando esse HD de 2 Star e ficou assim, mas cara, pesadão. Quando eu fazia qualquer coisa, o Windows não podia mais mexer em nada. Tinha pouco espaço e eu copiava alguma coisa em qualquer lugar. Nem que seja pra fora, ele travava o Windows. É, então. O HD do Windows é meio bosta quando tem pouco espaço. Então eu não curto largar muito o jogo lá. Mas... E pior que esse HD, assim... Eu não sei se é o Windows 10, mano. O Windows 10, pra iniciar, ele tá demorando. Mas depois que ele iniciou, tipo... O Windows 10 tem essa frescura aí. O Windows 10 não foi feito pra HD, né? Ele foi feito pra SD, eu acho. É, então. Então, um monte de bug que não dá no SSD. É aquele negócio de 100% de disco. Não dá no SSD. Nunca vi dar na... Então, mas o meu não tem esse bug. Não, é só alguns HD. Eu não sei o que que é, se é marca. Eu sei que o meu também não faz isso. Mas eu já peguei vários computadores que o HD dá esse bug de 100%. Então, sabe a parte bizarra? A parte bizarra é que, assim... Esse Windows... Esse PC, quando eu comprei... Eu consegui comprar o Windows 8 original a 30 conto. Porque rolou uma promoção lá e tal. Eu consegui cantar a promoção. Enfim. Paguei 30 conto no Windows 8. E no Windows 8, dava esse bug do HD ficar 100%. Eu não sabia como resolver essa porra. Eu tentei um zilhão de coisas e simplesmente não funcionava. Aí, quando rolou o upgrade free pro Windows 10, eu migrei só pra ver se resolvi esse bug. E aí resolveu quando eu migrei pro Windows 10. O 8 eu acho bem ruim. O 8.1 eu acho nível 10. Ah, eu nem cheguei a jogar o... O jogar já está lá o Windows 8. Porque eu achei muito ruim a porra do 8. É, o 8... É que assim, o 8 teve aquele lance do pessoal ficar de mimimi com o iniciar, né? Mas eu me acostumei... Tinha isso, tinha a parte do... O pessoal reclamar de programa que não funcionava direito logo que lançou. Não sei o que... É, então. Então, eu não tive essas tretas. Eu tive só com o Games for Windows Live. Mas aí se instalava um bagulho e... Foram-se o Games for Windows Live. Aí eu disse, ah, não. Não vou não instalar. O 7 tá bacana. Aí quando eu lancei o 10, eu fui pro 10. Aí eu já achei suave a transição do 7 pro 10. É, a única coisa bosta do 10 é que... Putz, eu acho que isso é um crime. É a porra do menu de configurações dele. Putz, eu acho muito ruim. Ah, o quê? O menu de configurações dele. Do Windows 10? É, putz, eu acho muito ruim. Não achei não. Só que dá pra entrar ainda no final de escrever direto. Dá pra entrar no final de controle. É, dá, mas... Sei lá. Algumas opções saíram de lá, né? Eu acho que não. Não prometo nenhuma que me faça falta. Tipo, opção de... Eu geralmente entraram só na parte de segurança. Você deve localizar e desativar uma bomba. Aquele vacina, que é a de... Aham. É, eu uso muito o lance de energia, porque às vezes eu vou deixar o PC ligado. Aí eu boto pra desligar o monitor em um minuto, tá ligado? Aí essa opção mudou e ficou meio bosta. E algumas configurações de rede de som mudaram também, eu não curti. Eu não senti isso, não é diferente. O padrão ainda existe lá, as três opções. A gente vê lá. O baixo desempenho, o alto e o alto. Ah, sim. É, eu não uso aquilo lá. Eu vou na opção padrão mesmo e... E daí eu já... E dali eu já... Eu já boto pra desligar o vídeo em um minuto e já era. Não, mas eu só faço isso quando eu vou demorar. Tipo, eu vou largar o PC ligado de madrugada. Tá ligado? É, eu só ativo isso quando eu sei que eu vou deixar ligado, porque é muito rar ainda. É, mas de resto eu boto pra não desligar nunca. Caralho, mano. Demora pra achar 70 gigas no PC. Caralho, mano. Caralho. Caralho, cara! Caralho, cara! Veja o que me dá proteção! Aqui era nada. Ah. Bom, o pior é que a Ubisoft fez mó filha da putagem, hein? Ela... Tá ligado que tem um Season Pass pra comprar essas porra, né? É, tá falando que não tem um. É, então, quando entra o Season Pass novo, o velho não dá pra comprar mais. Eu pensei assim, vamos ver quanto que tá os velhos. Se tiver, ele tem uns 20, 30 conto, eu até compro, porque é mó grind na porra pra abrir os bonecos. É, que são os da temporada, né? Não, é dessa temporada, sai todos os velhos não. Ah, mas 80 conto é meio foda. Achei meio foda isso aqui, eu fico muito. É, tipo, nem um... É, tipo, ainda se fosse assim, se fosse um jogo tipo que nem Tekken, que eu jogo pra caralho. Ou tipo um Overwatch da vida, eu até pagaria, mas... Ah, mas se eu não ver a vantagem, eu acho que vale dinheiro, né? Um jogo que... Então, eu vou te dar a chance de comprar o... O Defensor em vantagem. É, então. Só que o foda que o preço vai subindo, né? Agora, o ruim do Tekken, que não dá pra comprar. Não tem jeito que eu consegui o personagem, isso eu acho que é meio chato pra caralho. É, e o foda que não só não dá pra você não... Não comprar com dinheirinho em game. Como também se você joga a série e quer treinar contra um boneco, você se fodeu. Porque nem pra treinar dá pra botar os... É, é pior ainda. Pode mais ainda. Aí eu achei muito sem graça essa porra de botar aqui. É Nanko, não é Nanko quem enfia a faca. Ah, é uma aposta isso. É isso, é isso eu achei muito, muito. Você nem instalou ele mais, né? Instalei, mas... Aliados neutralizados. Ainda não, tem que ter preocupado. Acho que vai ser o PS. Vai fazer o que o PS? Ah, o Ghost Care vai ter que... Ele não tem espaço no HD, parece. Ah, instalei, Roberto. E aí? Nossa, mas demorou pra estar lá em ver. Tava uma bosta, a origem. Tava abaixando assim, cabelo. Nossa! Tava muito ruim. Eu deixei acho que a semana inteira abaixando aí. E aí é foda. E aí? Acho que... E aí? ... E aí? Eu posso achar. Tanto na parede ela vai retornar o melhor Nossa, eu tô muito comendo esse jogo Não entendi Se não jogar iguais Tem que ficar da regia O jogo de tiro que eu achei bom Nem é o BF1 É o BF4 É o melhor jogo de tiro que eu já joguei Mas o BF4 teve uma treta nervosa Não sei qual foi das treta Não sei qual foi Você tá ligado que tem o Ticket Rate dos tiros né? Sim Geralmente os BF Fazia isso a Acho que a 100 Hz Ou a 120 Hz O PS faz tipo a 200 Hz Aí lançaram o BF4 A 30 Hz Aí aconteceu que o cara tá na tua mira Tipo correndo Ele passa na sua frente E esses 30 Hz faziam o tiro não acertar ele Tipo você deveria acertar o cara É mas foi corrigido isso depois né? Foi pra 60 Então Então Foi Mas ele demorou tipo um ano pra corrigir isso Ah então Eu não senti porque E aí gurizada, beleza mano? Já começou a jogar depois de um ano BF4 Daí eu não apercebi Ah Entendi Ah Entendi Ah Entendi que o gosqueque falasse Que dá o 1080 a 60 fps Ele não consegue reproduzir lá né? É É Bota Você não consegue botar mais opções de Não Isso aí O tweet só libera depois que eu tenha um tanto de views E um tanto de horas streamadas Streamadas Streaming 720,60 É Eu baixei Ou 720,30 Eu baixei ontem pra 720,30 Só que quando eu importo pro youtube ele fica naquele limite lá Entendeu? Que bosta É se bem que o gosqueque tá aí da pra gente jogar BF né? É se a gente tiver Não sei se a gente tem E aí Gerson Opa Sou eu de novo mano Pois é né? Eita carai Ô porra Tô jeito lésbio Que bosta Que bosta Foi o jogo que escolheu mano Eu sei Não lembro como é que fala aqui no... Não lembro como é que vocês Bahia é um estado mano, não sei se tu sabe Pior que eu vi os cara falando sobre o Rainbow Six e o meta boa parte dos bonecos da primeira season ainda estão participando Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Parou de ser usado no segundo e... Claro, acho que é o Barbista hein É então Eles nerfaram esse boneco aí porque ele andava muito rápido Aí parece que ele virou o boneco mais lento do jogo em termos de andar Mas o Rainbow Six é engraçado, ele é mais leve que o Warner Watch Agora Você encontrou uma bomba Vá até lá e desativou É, eu tava testando... Eu tava testando... Ah mano, que caro Eu tava testando no PC do Trampo E na 960 ele rodava ultra 60fps Aí eu baixei um pouco as opções E... Já tava pegando 120, 130fps E... Não, mas esse tá até que bem ó Tá pegando 190, 180, 170... Filho da puta É... Válcar escada abaixo Nenhum ali já morreu Válcar escada abaixo Ué, tá andando com o desativador agora? Ué, tá andando com o desativador agora? A janela aberta aí na sua direita É, acho que tá dentro do bomba mano Tem que pegar a bomba e plantar Não lembro de acho que anda ali Válcar escada abaixo Válcar escada abaixo Válcar escada abaixo Valcar escada abaixo Eu não lembro os mapas Não lembro pra porra nenhuma Eu nem lembro nem Nem lembro nem Não lembro nem Não lembro nem Não lembro nem É porque ele tem um agente das forças inimigas Nem fudendo Falta 3 Falta 3 Falta 3 Outro É porque ele tem que renderizar mais quadros, né? A CPU tem que dar mais instruções pro GPU, né? Jogou muito É, os caras rodam em 4K com uma CPU meio meh Aí os caras vão jogar em 200FPS e metem um i9 Eu não entendo, não entendo Tá bom, parece Uso de HD, 200MB por segundo Nunca vi minha HD chegando nisso 198, 194 220 Caralho 230 Não, acho que não Ah, ele tá passando um jogo de uma HD pra outra, né? Só mais 10 minutos Nossos caras já nunca viram pra defender Os inimigos localizaram uma bomba Ali É O que, cara, né? Os inimigos são os caras Que não vão roubar Não dá pra fazer Não dá para resolver Não dá para fazer Não dá para conseguir Drone inimigo vindo para o escaneamento. Thermite é um que usam muito ainda. Ah tá, o... Que é o da terceira temporada, né? É. Que porra é essa? Drone inimigo enviado para o escaneamento. Drone inimigo enviado para o escaneamento. Resta um inimigo. Inimigos eliminados. Missão bem-sucedida. Tem friendly fire essa porra, né? Pare de quebrar ali na esquerda. Pare de quebrar ali na esquerda. Pare de quebrar. É, tem uma parede quebrada aí onde você está mirando. Já passei, já acabou. Ah tá. Tem um cara aí do meu garante quebrou. Quebrou. Queria passar. Geralmente o pessoal usa essa. Nossa, mano. Quebrou. Não sei o que fazer. Mas é o que fazer dessa galera aí. Um deles abram um buraquinho. Tem uns que... Tem uma aí que dizem que é melhor que a Ashe. Para atacar. Também não sei quem é. Acho que só quem quebra a parede é a Ashe. É aquele novo japonês lá. Tem um que desabilita comunicação. Tem um que dá spot pelas paredes. Dá spot pelas paredes. É tipo, não é bem spot. Ela... Ela aciona um gadget lá dela. E aí... É, e aí os cara ficam fazendo barulho, é. Tem uma que parece que tem uma arma que ela... Dá pra tirar granada. Mas tipo, de frente da Ashe. Você escolhe qual granada você quer. Se você não usar... Granada de gás. Flashbang. 10 segundos pra inserção. É, Kai. Faltam 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tem um com um drone novo que consegue matar os outros. Dois minutos. Eu tenho um com um drone novo. Já estou com um drone novo. Eu tenho um drone novo de cara. É. Não, não é bom. É, eu tenho um drone novo. Não, não é bom. Eu tenho um drone novo. Eu tenho um drone novo. Não, não é. Não, não é bom. Eu tenho um drone novo. Mas eu não achei que seu boneco se move tão devagar assim não, curto falado. Mas aí se desequipar é uma volta, né? Você deve recuperar o desativador. A Ashe ali embaixo já morreu. Vem de baixo, em baixo, em baixo já vieram. E que aí embaixo, aí, aí, aí. Tá aí, tá aí. Esquerda. Isso. Vocês acharam a bomba. Um agente aliado restante. Tinha um bote aí embaixo, mano. Ele tava indo aí, mas... Tu morreu claro que cê. Eu acho que foi. Tô nem emete o louco, mano. Tô nem emete o... Cara! O maluco foi rápido. É, tô entrando aí no jogo. Era só tu lá, tu caiu direto lá embaixo, tá ligado? Agora a minha HD de jogos tem 40 GB livre, e a do PC 340. É, foda que eu vou ter que acertar a sensibilidade do mouse. É, mas você usa em quantos DPI seu mouse? É, tá em 1200. Dá pra trocar aqui no manualzinho, eu deixei 800, 1000, 1200 e 1700. Eu não sei o que eu vou. É, tá pulando. Dá pra fazer... Qual é o botão do push talk? É o acento agudo, perto do 1? Não, não faço pra é, Fê. Não é, não. Eu acho que... Acho que é o... Deve ser o Meravijão do jogo. É o... Ixi... Botão merda. Pois é, o Meravijão do jogo eu acho que põe o Ones aí também. Cara, nesse ponto o Overwatch tá de parabéns. Configuração de teclas padrão do Overwatch é muito boa. É, na maioria, pra mim, não gosto muito da facada dele, né? É, no V, né? Proteja as bombas. Deixa eu ver quantos FPS fica o jogo. Tomara, né? Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Baixei o jogo pra Rai, pra ver quanto que ele pega. A área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Tá fluindo! Eu vi pela primeira vez a CPU sendo usada aí, mas eu não vi. Ali no Battlefield, né? Falcados! Foi não, mas depois eu dei o link. Só mais 5 segundos. Parou. O meu não rola de dar over, não. O meu já vai a 4.3 GHz. E... Bate 70 graus nesse calorzão que tá aqui. 1.4.4, 1.4.2. Merda. 1.4.3 GHz. 1.4.3 GHz. 1.4.3 GHz. 120, 130 não é isso? Na hora das explosões, tá ligado? É bom esse benchmark deles Zled em baixo com 20 de vida Máximo 224 Média 144 137, tá bom assim Quando acabar aí dá um toque Só chama pro caça o terrorista primeiro Só pra eu acertar a sensibilidade Pode O que não pode é os cenários Olha uma coisa boa, 5 pessoas Se todo mundo jogar Ainda resta um agente inimigo vivo Foi de cima que vocês pegou Oi Pegaram de cima É Ué, por que que abriu uma boneca nova pra mim? Essa rabana não tinha Ganhou? O eco também não Tá cara boia, Gerson Tá cara boia Tá cara boia É por temporada abrir oito mesmo pegar Segundo ano são oito Segundo ano são oito Terceiro ano são oito Pacote com oito agentes, 2.400 de prestígio É É Quarenta reais tem que comprar em moedinhas em game Ainda resta um agente aliado vivo Ainda resta um agente aliado vivo Resta um 15 segundos O tempo encerra em 10 segundos 5 segundos restantes O desativador de bombas foi instalado com êxito O desativador de bombas foi destruído Ih, peraí que eu coloquei em uma partida aqui Boa Gerson Uh, meu coração Pelo amor de Deus Você está tão exalificando dia 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 A gente liberou mais opções de views O meu? Não Ah, eu quase não streamo Eu estava lendo lá o que precisa Eles que escolhem tem que ter um certo número O mínimo de views E um já foi banido pelo Bad Light E um já foi banido pelo Bad Light Está muito rápido esse bagulho Aliados neutralizados Agacha aqui e vamos ver se conseguem acabar com eles E vamos ver se conseguem acabar com eles Uma bomba deve ser localizada e desativada. Uma bomba deve ser localizada. 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 O que é isso? O que é isso? Uma bomba foi localizada, vá até a sua localização e plante o desativador Pegar? Tá bom aqui Ah tá Acho que acertei a sensibilidade Acho Mano Três revives na partida Deu uma nova ali da reviver Vem, mano, que o Docs andava aqui É... Tatu... Isso aí Aproveitei e veio aqui o novo da gente Matar eu não matei, mas reviver, ó Ah tá Tem uma nova gente árabe aqui Entendem? Tão nova... Para... Onde... 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 Casual, né? Casual Onde... 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 Eu vou acompanhar o time. É aberto esse mapa? É, bem aberto. Ela rara sabe que não tem abertura. Não, mas ele é muito aberto ou pouco aberto? Se eu não me engano, ele não tem muita... Não é que nem gosto que o prédio fica tudo secado. Várias áreas aqui. O pessoal tá pegando quando você não quer mesmo. Eu acho que é ela que... Que... Dá spot por barulho. Não tem nada. Precisamos encontrar a bomba. O drone é uma bomba. O drone é uma bomba. O drone é uma bomba e a bomba é uma bomba. O drone é uma bomba e a bomba é uma bomba. O drone é uma bomba e a bomba é uma bomba e a bomba é uma bomba. Caiu? Não. Abastar na zona de explosão! Estão vendo a gente daqui. Não me viram, não. Solta nós dois? Não. Tem outros dois ali, um caído. A gente vai ter que descer aqui. Eu não dei um tiro. Bom, já deu o hate kit aí. O drone é uma bomba e a bomba. O drone é uma bomba e a bomba. O drone é uma bomba e a bomba. O drone é uma bomba e a bomba e a bomba é uma bomba. O drone é uma bomba e a bomba e a bomba é uma bomba. O drone é uma bomba e a bomba é uma bomba. Uh! Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Vamos lá. 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 O tempo encerra em dez segundos. Olha a porta, olha a porta, olha a porta. Faltam cinco segundos. Reta um agente inimigo vivo. Desativador de bomba em posição. Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite desabilita. Acho que matei. Esse cara é muito bom, hein? Ah, moleque! Cara, cadê jogada? Cadê jogada, pô? O cara carregando o time todo O cara carregando o time todo Esperou uma eternidade Como é que eu mandei só pro time? E... eu não Y Nossa, eu saí dali, dei um headshot no cara, matei No que ocorri, o outro deitadinho do lado da pôr É, eu rushei pra lá, né Mas não tinha muito o que fazer Caralho, mano, eu não sei pra onde eu vou Tá embaixo, tá no mesmo lugar do que o nosso 10 segundos, fique alerta, seu trone localizou uma bomba Em sessão em 5 segundos O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a Você deve recuperar o desativador O cara aí, botei errado O desativador foi recuperado Peraí, cadê você? Foda que ele tá aqui embaixo, só que Ah, tem razão, melhor Você desceu de novo? Pode ser Pode ser Peraí, peraí Vou pegar um pedrinho aqui É, sim, pega a posição Pega a posição ali, pega a posição ali Tá aí, aqui? Tem alguém nessa parte de madeira aqui que eu tô? Tem alguém olhando pra ir Aonde que tá? Tá bem perto, ele tá perto Ele tá aqui, tá aqui, pra trás de um escuro Tira ele, 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 tira ele Mano, tá, pau no cu de quem ficar aqui Desativamento de bomba iniciado Proteger o desativador Resta um agente das forças inimigas Tá aqui Ei, ah, cuzão Nossa, mano, recuo da arma que matou ele Não foi nem eu Ah, não apareceu a jogada dele A vida aparece a jogada dele Caralho, ganhei 3.700 dinheiros? Ah, não Mano, 40% e meio Não conseguiu pagar a porra da HP Ih, cedeu o que? Ganhei nada Eu não apertei nada Ganhei uma caixinha? Conseguiu ganhar Mano, ganhou 42% aqui, velho Não consegui Ganhei uma? Quem disse que ela vai abrir Aí eu não sei, né Porque eu tô clicando em abrir e não abre Vamos ver o que vai iniciar o Alpha Pack O Alpha Pack você tem que segurar lá em cima e puxar pra direita É Olha, ganhei uma Shotgun épica Tá, tá muito sustento Já ganhei mais que eu Cancei alguém inteiro O jogo inteiro A gente já não ganhou É o personagem A gente pode bloquear a nova agenda A gente pode bloquear alguém A gente pode bloquear alguém A gente pode bloquear alguém É Vou botar casual de novo, beleza? Pode botar A colega A colega Galeraí são Não gostei A gente já no 3 Ah, já tá aqui Ah, já tá aqui A no 3 eu vi de baixo A gente já é existente A gente não viu Lion e Finca. Foi a Finca que teve lá no 9 Augusto e o breve ganho de energia da equipe e reanima temporariamente aliados feridos nesse estado de frente. Não. É que assim, tem o cair e tem o morrer, né? Quando eu salvei os carinhas lá, eles tavam caídos só. Ah, achei que você tinha revelado, né? Foi nem o Doctor também. Não. Doctor! Aaaaaaaaaaah Vai atacar quem? Ai, dei de jeito nenhum! Porque ta-te que eu não ganhei nenhum. Quer que eu escotei todo esse negócio errado? Oh, vai atacar termite porque... É, é a nossa, ah, de combo. Minha melhor arma que é ali é ter mais. Eu sei por que o recoil dela para mim é muito simples de segurar. Então, o recolho dela foi justamente isso, eu mirei no peito do cara, aí eu segurei, a arma foi subindo e deu um headshot. Porque o recolho dela puxa um pouquinho pra esquerda, é só um pouquinho pra esquerda, então é fácil de devolver pra onde você quer. O Tachi não, o Tachi é pra direita, essa aqui é muito pra direita. É, dá pra usar o shot gun dele, né? Eu não gosto de shot não, velho, não dá certo se tira, trabalha muito, velho, eu dou um tiro na perna, na perna, no pé, o cara nem é que toma dano. One... Ah, é verdade, eu tô sem... Eu tô sem o overclock. O pessoal tá a 3.600, nossa senhora. Roda quanto esse processador seu? Se eu quiser, roda até 60. O Blue Wanderer foi banido... Pra um comportamento inadequado, que legal. Como assim, se ela tem a 60? 60... 60 FPS? Não, tô falando na GHz. 6 MHz. 6 GB? 6 GB. Mas... Mas ele não ferve, não? É... Não consigo botar ele, né? Só não foi. Não foi. Mas quando você vai o overclock pra jogar, você bota em quanto? 5. Caralho! E eu achei no 4.3 do meu muito. Ah, mas... Não é fx... O outro que eu tinha lá, oitinho da Nodimic. Que eu botava... É, eu tenho um 8120. Tá aqui guardado. 8120, esquenta pra caralho, tá parado, tá parado. É, eu até que dei sorte, eu tinha uns coolers bons e... Ele ficava a 60 graus. 4 GHz ele tava a 60 graus. 60, 70... Isso que eu não fazendo nada. Agora... É... Agora a desgraça é esse reset aqui. Ele tá no watercooler... E ele pega 75 graus em dias quentes, como hoje. 75 graus? Caralho! Não tá com problema esse carro ao território não? Hã? Não tá com problema esse carro ao território, né? Não, pior de tudo que não. Porque o cara que era dono dele eu perguntei quanto que ficava. Ele falou, olha... No meu watercooler... É um watercooler melhor que o meu. Só que no Hill, né? Quando eu jogava ficava 80, 85. A minha placa-mãe eu botei pra ela diminuir o core quando eu entrei em 80. Aí não passa de 80 graus. É, o meu em 90 ele vai reiniciar o PC. Eu diminui o core. Ah... Ele corta um core quando ele chega nisso. É, ele vai diminuindo. Diminuindo pra 100 e 400. Ele... Ah, não, não. Tá muito quente, velho. Pra 100 e meio. Pra 100 e meio. Pra 100 e meio. Entendi. Precisamos encontrar a bomba. Cara, não é meio que causa um bagulho de bomba. Não sei. Ele pode passar uma bola correndo. Por quê? Ah, tá. O Kaplan. Caralho, mano. Tô perdido aqui. 10 segundos pra inserção. Deve tá lá embaixo. Tá embaixo, né? Inserção em 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Veja. Tem um booster aqui ó. Aqui ó. Já aqui em cima. E vocês fecharam a bomba. Caralho, eu matei o cara mesmo no hadshot?! O maluco! Ô Pulse, matei, matei! Caralho, por que tu não matou a porra do Pulse? Nossa, foi horrível, na moral! Jacar o deficiente Os caras de cara Calma a boca, filho de puta! Calma a boca, filha de puta! Moleque, ficou descuidado meia hora pra você senão consigo matar ele Mas, moleque, você moriu, calma, está morto! Calma a boca Calma a boca Calma a boca Calma, calma Calma a boca Nivel 83, moleque Já com o carro lá dentro Já com o carro lá dentro Peraí, 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 tem um cara aqui. Tá com medo de entrar, filho de uma punta. Inimigos eliminados. Missão aliada bem... Qual é o nome de ser roubado? É... Não, acho que não fecha aqui não. Não, não tem o pé que saiu aí. Deve não chegar. Ahn... Natei dois, que foram arrochando em cima dela Tatei aqui, sei lá, com os cara aí... Caralho! Não tem um que eu falo, oh ha! Mantenha a área e as bombas protegidas 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 O cara agressivou muito, mano. Corta, 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 corta. Eita. É, tô olhando a câmera aqui. O que? É, ele é com o peixe, olha. Blitz. 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 Da escada. É, vai descer, vai descer. Só não desceu porque o cara jogou lá o drone em cima dele. Voltou a descer, vai começar a descer, eu acho. Vai descer, mas o cara tá lá com esse drone. Pelo outro lado, ali com o chute, ali com o chute. Obrigado. Desceu, desceu, fugiu do chute. É... É... Tem alguém na escada ainda? Não. Tem dois, tem dois, tem dois na escada. Se alguém passar lá atrás, eu te aviso. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Os inimigos localizaram uma bomba. O resto é um inimigo. Tem dois. Tem dois. Tem dois, Spoiler killed. Tem dois. Tem dois, coiler. Tem dois,CoRido. Tem dois! 10 các inf Anthem ruim. Os nossos inimigos foram eliminados. Música Música O do chute está com uma espida na área Não passa porra então Né? Mas... os caras sentaram muito a bala nele Música 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 O que é? Não sei quem era a avó, mas a avó não era a voz. Quem era o quê? A avó queria, queria. Precisamos encontrar a bomba. Está em cima do trabalho. O drone localizou uma bomba. Cinco segundos para inserção. Um desativador foi protegido novamente. O meu drone localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. A gente volta com o meu drone. Quebra o meu drone. Quebra! Tem gente aqui, está perto de mim? Não, ele está escondido em uma parte da direita. O cara não vai parar de espalhar a merda. Mas acerta de supervivência. O cara está de vela. O cara está de olho parecido piuco. Doce egg começa a contraurilizar-se? Ah, o que é realmente? Quebra muito? O cara está ficando ali. A er facile la saída está na sala. Eu vou acionar essa Putz, tá todo mundo longe pra aqui Eu vou matar Agora eu vou pegar um tipo Nice Bom trabalho Tá vendo ai, né? Tô usando o spot Ele tá atrás de um negócio É, ele tá atrás do servidor Ele vai tá à sua esquerda Pode vir Não, ele vai tá mais Ele tá agachadinho, deitado Entra de uma vez e já metralhando pra esquerda Não tem entrada, tem que quebrar Não tem entrada Ivana Põe os Kairos na parede reforzada Não na essa de madrinha Não servem pra colocar eles aí Eu vou pegar uma granada por cima do servidor Na parede reforzada Não, tá aí Eu vou pegar uma granada Eu vou pegar outra Eu vou pegar outra Eu vou pegar outra Não, Ivana, não, não, cara Detoná agora Eu vou pegar outra Eu vou pegar outra Eu vou pegar outra Eu vou pegar outra Cae e Eko, estão... Estão... Estão aí Estão aí Estão aí Mátalos, mátalos, mátalos Mátalos Entendeu A granada tinha até essa Nice Eu dei um headshot muito roubado nessa partida Tá, beleza